Chefe Departamento Forensico, até tem recurso humano e mortuário menos, onde prejudica o serviço loroloron. Chefe Departamento Forensico, Hospital Nacional Guido Valdar, até tem recurso humano e mortuário menos, onde prejudica o serviço loroloron e a sala mortuário. Por chefe Departamento Forensico, Nilton Tilman, e a parte, já estou na questão do Ministério do Saúde, me vetou agora se dá o que é o recrutamento rumo. Eu não tenho problema, eu não tenho problema, eu não tenho problema. Se Americano fala que tem que ficar em casa e ter que lugar mais de menos de casa, não tem falta de atenção. Nós temos que ter tudo em casa, e nós vemos aqui como a jornada que está em casa. Nós temos que ter tudo em casa, mesmo que tenha servir para sempre há horas além da vida. né depois graças a Deus a comunicação no meu dia explica-me assim a senhora compreende todo a família foi uma fatidinha lá mas também morto é nem fatidinha sensitiva então tem que se compreender o meu dinheiro e a mamãe quase que a maioria mental estávamos lá com a família aí família não é o meu dinheiro não é não é não é Eles não têm sentido. Mas quando eles têm... Eles têm... Eles têm... Eles têm... Eles têm... O que é normal? Eles têm... Nilton Moss, suguverno, atua ou asistente na ingvalu, ia sala mortuária, unha, também a siftholhu, hodifahheba cada sifth orasnen, nunei pela segura servisulor loronien. Tito Silva, ajinalola a jemen.